Irmão, você quer sentir a presença de Jesus aqui nesta noite? Eu estou perguntando, sério, você quer sentir Deus aqui nesta noite? Jesus está neste lugar, Ele está aqui nesta casa nesta noite Não se dá porque as pessoas têm falado a teu respeito Estão dizendo que você não vai conseguir, você não vai chegar lá Jesus Cristo nesta noite manda dizer para tua vida que você é filho Você escolheu o Dele, você é lado Dele Ele tem uma bênção preparada para tua vida nesta noite E o da vitória, Deus quer dizer a vitória que você vai dar Eu não sei se você acredita, mas eu acredito por você, irmão Deus que nós servimos é fiel Mas todas é fiel, irmão Irmão, vai que vale Aleluia Senhor, meu povo que agora nesta noite Recebo a dor da pegueireira com um cheiro suave na tua presença Senhor, meu povo que agora nesta noite Não vou poder me sentar sobre mar Você sabe quem é sobre, irmão? Quem é ele ou o que pode fazer o mar se calar? Cuidado! No momento em que a tempestade vier de apoiar Sabe o que ele faz, irmão? Olha só! Ele vem com toda autoridade e mandar calmar Que a dor da pegueireira com um rei de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Um vez que eu brilho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado como os velhos todos poderão cantar Vai no mar com o mar Quando estiver frente ao mar Vamos poder atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tem amido, irmão Se atrás vem para ó Deus vai te atravessar E você pode retornar o estado Toda vez que o larga dele tiver que passar Chama este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver E pode chamar este homem que ele tem poder E se passar este homem para te queimar Se nas águas do passar É o ponto de um lugar E passa tudo isso vai ir para o mar Atravessou E o nome do Senhor 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 O nome do Senhor E 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 o nome do Senhor Seu povo sem passar, pelo povo não vale de leitar Se nas tradas sem passar, eles não vão te amar O passado, o Israel do mar acalessou E no nome do Senhor, o índio do Senhor Do outro lado, o grande do Senhor Sobre a brilhante de Deus, amor Sobre a brilhante de Deus, amor Sobre a brilhante de Deus, amor Amor é Deus Sobre a brilhante de Deus Amor é Deus